Beleza, fala povão. É, fica um tempinho sem jogar esse jogo aqui, né? Muito bem, deixa eu ver os bichos zero respawn. Ah, e o pra cima já tá falhando aqui, que sacanagem. Pelo menos nesse jogo nós podemos usar super velocidade, né? A gente ficou de explorar esse jogo, essa parte aqui agora, né? Tá, deixa eu me lembrar dos botões, que é com start para acessar o mapa. Vamos abrir. O menu tem estilo anime, que eu coloquei o menu da versão de 360 do jogo, né? Quem comprou a versão de PS3, que é a versão internacional, praticamente tem a versão de 360 com um pouquinho de conteúdo a mais e dizem as más línguas que tem qualidade gráfica superior, como melhoria nos efeitos de sombra. E vamos deixar esses dois aqui, beleza. Que aí já dá um... uma batalha de emboscada, né? É, vou ter que me lembrar certinho os termos aqui. Enquanto eu tava em off, eu fiquei jogando com ela, pra liberar algumas conquistas, essas coisas. Cara, não vai dar certo. Isso não vai dar certo. Se eu ficar mirando no inimigo enquanto tem outro vindo pela lateral, não vai adiantar nada. Eu não tô me lembrando agora o comando pra gente trocar a mira, né? Com o inimigo que a gente vai mirar. Mas a gente pode dar as ataques normais e finalizar com o ataque especial dela. Muito bem. Muito bem, acho que não vai dar tempo, né? Ah, ela venceu? Ótimo. Eu vou jogar com ela nesse vídeo aqui, só pra gente diferenciar um pouco. Mas, cara, na foto, essa personagem até é legal, mas... Olha os olhos dela aqui no modelo 3D, cara, dá um pouquinho de medo, cara. Eu não olho muito por isso, não. Claro que isso tá longe de ser o suficiente pra estragar a beleza dela, né? Então, eu falei pra vocês que pra ver o final verdadeiro desse jogo, a gente tem que liberar todas as conquistas dos personagens, né? Deixa eu ver aqui, onde que tá os dados? Não é aqui, não. Colecionáveis. Troféus de combate. Tá, mas lembrando que isso aqui são troféus do jogo, tá? Não é troféus da PSN, não. Tá, com ele eu já liberei 12% e com ela 9%. Muito bem. Eu lembro que alguns troféus aqui a gente tem que fazer uma quantidade de ataques consecutivos sem os ataques especiais, só ataques normais. Cara, você tá vendo o personagem parando na tela, cara? Ai, meu... Em alguns jogos o personagem começa a balançar, né? Quando você começa... Quando o analógico começa a falhar. Aqui o personagem chega a parar de vez em quando. Cara, não tem item nenhum aqui? Ah, tem sim aqui. Não? Pô, eu tinha a sensação de ter visto um item aqui. É a luz, cara, batendo no cenário. É. Eu tô jogando muito o Tales of e o Star Ocean 5 do Play 4. Que não é muito parecido com esse aqui na hora de jogar, não, cara. Aquele ali tem diferenças. Principalmente na hora de andar pelo mapa, essas coisas. Olha só, o personagem começou a andar, cara. Eu tô tentando... Eu tô tentando correr normal de vez em quando, né? Vamos fazer mais uma lotinha aqui? Não vai ser muito fácil juntar cristais azuis com ela, cara. Normalmente é mais fácil conseguir isso com o Eddie. Então... Toque pro Eddie de vez em quando. E faça tinta nos inimigos. Tá, eu acho que o bicho não vai vir pra cima de mim, né? Não vai. Beleza. Mas eu acho que eu configurei ela pra ser a líder. Então... A máquina vai ficar aí no... Vai ficar autoconfigurando ela pro início das batalhas, né? Ah, voltou pra Eddie? Como que eu passo pra trocar o líder? Ah, deixa isso pra lá. Onde é que estão as minhas habilidades? Cara, eu tenho que me lembrar de tudo aqui. Aumentar habilidades. Tá. Eu tenho aquelas pontuações, né? Sim. Algumas coisas dele aqui eu já até coloquei em nível. Fraga nível 2 de 10. Quantos pontos tá precisando aqui? Custo 0. A espinha sônica dela já tá no nível 10 de 10, tá vendo? Eu já upei durante o tempo que eu tava off. E... Olha lá, aumenta o ataque em 474%. E custa 12 MP. Então é muito forte. Tá, o nível de cozinha dela aumentou agora, né? Na hora que for necessário fazer comida aqui com ela, vai ser mais de boa. Tá, deixa eu dar uma olhada no mapa. Aqui nós... Ah, ali no mapa tem um negócio verde. Aquilo ali serve pra gente recuperar toda a energia. Então aqui é um lugar adequado pra você pegar nível. Tá, você tem que ficar de frente pro... Pro objeto pra conseguir pegar o item. Tá, tem outro inimigo aqui. Eu tô fazendo essa volta aqui meio aberta. Mas você pode pegar só o caminho normal mesmo. Eu tô vindo por aqui mais porque tem itens, né? Tá, em alguns lugares, como você pode ver, não tem nada. Ah, não. Tem um item aqui sim. Ah, lógico. Eu tenho que segurar um pouco na diagonal pra conseguir... Fazer o personagem andar, cara. Tá, eu ouvi dizer que o Playstation 4 vai receber agora um drive pra computador, né? Infeliz... Ah, pera aí. Aqui é um lugar que a Remy pega objetos, né? Tá, isso aqui no Star Ocean 5 é igual. Só que você não vê o personagem pegando os objetos. Você só passa em cima. E se você tiver um personagem no seu grupo que tem a habilidade de pegar os objetos... Simplesmente vai ser possível pegar os objetos. Você não vai ver o personagem abaixando, pegando igual tem aqui, não tem? Realmente... É... Houve algumas molezas por parte dos desenvolvedores Os desenvolvedores no Star Ocean 5. Tá, tem que olhar bem aqui. Cara, os cenários desse jogo não são cheios de detalhes. Eles não são ricos em detalhes. Eles esbanjam detalhes, como você pode ver, né? Eu acho até que a imagem estraga, né? O codificador do YouTube eu acho que não vai nem dar conta de manter a qualidade da imagem boa. De tanta coisa na tela que tá rodando. Deixa eu ver aqui... Pera aí... Ah, aquilo ali é um lugar por onde a gente vai voltar. Tá vendo esse lugar da esquerda ali com um ponto de exclamação? Ali você vem por cima e desce nesse lugar que a gente tá. Então realmente ali é um beco sem saída. Tá, aqui seria por onde a gente viria, né? Se a gente quisesse cortar um caminho. Eu ouvi um barulho, mas... Não ouvi o bicho não. Caramba. Tá, aqui tem outro ponto de coleta. É, isso aqui são habilidades que a Remy já começa, né? Mas vai ter alguns personagens em que só eles fazem algumas ações nesse jogo. Tá, eu espero que dê pra fazer uma emboscada aqui. Vamos trocar pro Ed? Pra gente conseguir juntar pelo menos o mínimo de cristais. Ai, eu tô apertando o botão errado. Beleza. Se ele morrer eu já consigo um cristalzinho azul. Beleza, muito bem. Isso, eu fiz a finta na hora que eu dei pra que seu bicho. Note que a câmera até bugou. Deu emboscada? Deu. Muito bem. Cara, eu gosto muito dessa música. Pra você ter uma ideia, as músicas do Star Wars 5, elas nem estão me marcando, cara. Mas o que me dá tristeza, cara, é que o jogo... O jogo só está em inglês, cara. Eu tô jogando Star Wars 5 no PS4 e redo zero. Ah, e na hora que eu usei a habilidade especial dele... Sacanagem, a barra acabou. Ou melhor, o bicho morreu, né? Mas eu já tô com 20% a mais de experiência agora, né? E 2 pH. Eu não vi o que eu fiz pra ganhar o cristalzinho verde. Eu realmente não vi. Mas, se estamos com ele aqui... Tá, já recuperei toda a vida, né? Sim, a barra verde ali do lado, perto da foto, é o próximo nível. É o próximo ponto de experiência que você vai precisar. Vamos enfrentar alguns inimigos? Pra aproveitar esse ganho a mais de pH, né? Cara, você tá com 9 minutos? É, como eu fiquei pegando o nível aqui em off... Os inimigos já não estão dando conta muito de mim. Tá. Se a rei me matar... Cara, eu já tô com 2... Ah, ele morreu. Droga, acabei não ganhando o cristalzinho. Nossa, eu tô com 2 cristais verdes. O pH é bom, cara, porque... São os pontos que você vai precisar pra aumentar as habilidades, né? É como se fosse o MP daqui. Só que o MP, na verdade, é o custo de magia, né? Dos outros JRPG. Aqui seria o... Os pontos pra upar as magias. É o SP, né? Em alguns jogos. Tá. Agora que nós descemos aqui, não tem volta. Por isso que é bom recarregar a energia. Tem mais alguns inimigos aqui embaixo, né? Vamos só pegar um item que eu lembro que tem aqui. Cara, esse jogo aqui tem um problema igual do Mighty nº 9. Ele não tem slowdown, ele tem pulo de quadros. Mas não se preocupem, cara. Só dá pulo de quadros aqui de vez em quando. E ainda assim, é tipo... A velocidade cai de 60 pra 40 ou 45, não tem? Não é um pulo de quadros infernal igual no Mighty nº 9 que você deixa de ver tudo que tá acontecendo. Tá. Vamos fazer só mais essa batalha aqui. Torcendo pra dar... Pra dar a emboscada. Pra gente ter um pouquinho mais de lucro no final da luta. Tá, vem cá, amigo. Isso. Só pra eu ganhar uns cristalzinhos azuis aqui. Pra ganhar mais experiência. Tá, vamos matar esse aqui que é o ataque especial e acabou. Cara, a diferença gráfica desse jogo Brutalist Off é tão grande, velho. que nem parece que... que tão rodando na mesma plataforma. Tá bom. Acho que vai... Ah, pera, 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 aqui vai dar. Beleza. Já vamos trocar logo pra Remy. Que a Remy é uma personagem que tem que... Você tem que combater os inimigos à distância com ela, né? Então... Bruxa é bom que nós vamos enfrentar aqui. Manter distância é a melhor coisa que a gente pode fazer. Porque o inimigo é muito grande. Vai dar a emboscada? Vai. Só tenho que ver onde que os inimigos vão surgir. Olha, bem do meu lado. Ô, 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 ô. Tá. É bom ficar numa reta assim com os inimigos. Que se outro deles aparecer, olha lá, ele também toma os índices. Ótimo. Cara, ganhou um cristal roxo. Que bom. Se bem que 1% de recuperação de MP aqui chega a ser sacanagem, né? Beleza, agora que a gente conseguiu. Deixa eu ver se a máquina mudou aqui o líder. Se a troca de líder tem que ser feita durante o combate. Onde que eu tenho que ir? Tá, tá bem ali na frente. Ah, já tô até vindo daqui, ó. Seu corpo. Bom, vocês podem ver uma das outras naves caiu bem aqui, né? Eles não tiveram tanta sorte que nem a gente. Mas nós vamos saber exatamente o que aconteceu agora. Cutscene. Nossa, velho, até desfigurou o rosto do cara. Ah, velho, até desfigurou o rosto do cara. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? 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 É só o início da trama. É vídeo 2 ainda. Calma aí. É, prestando as últimas homenagens. Opa! Ih, pera aí. Isso é uma nave. Se fosse um bicho, até que ia dar um cagaço. Mas uma nave... Não tem porque ficar tão preocupado assim, né? Apesar de que você não sabe quem mora nesse planeta, né? Ah, quem será esse rapaz de cabelo verde que parece uma menina que eu mal conheço e já considero pacas? Bem, pelo menos ele está demonstrando respeito pelo morto. O que é isso? Por que assim? A exemplo da tramação? Mas... ... ... ... Eles não responderam. Ele achou que não estava entendendo ele. O bicho estava invisível ali o tempo todo. Muito bem. Primeiro chefe do jogo. Presta atenção na trilha. Trilha sonora da batalha de chefe desse jogo que é tormentadora. Vamos manter distância com a Remy. Com ela é mais tranquilo. Eu vou fazer só ataques normais porque eu vou liberar uma das conquistas dela. Depois eu... Cara, o bicho está vindo atrás de mim. Sai, velho. Ai, o bicho está chamando uma magia. Sai fora. Tá, eu não sei quanto a... Vocês perceberam que não dá para ver o HP do chefão, cara? Só dá para ver a reagindo a barra de ataque especial dele? Que, no caso, não é ataque especial, né? Aquela barra que faz você ficar mais forte por um tempo. Tá, isso aí vai vir na minha direção, claro. Bem, pelo menos isso aqui eu posso usar. Agora que a minha barra encheu, ela vai ficar um pouquinho mais forte. Tá, cada flechada dela está... Cada flechada dela está dando uma quebrada em cima do inimigo. É, se a gente realizar uma quantidade de ataques normais sem usar nenhum ataque especial em seguida, a gente libera algumas das conquistas dela. E como a gente tem que manter distância por causa do tamanho desse chefão, né? Notem que a barra de ataque... Eu não estou lembrando agora o nome da barra. Mas ela está aumentando conforme você ataca, né? Olha lá, eu acho que agora liberou a conquista. Vamos aproveitar que ela está um pouco mais forte. E vamos fazer essa retalha aqui. Espera aí, eu estou com uma habilidade nova para ela. Sai daí. Tem outra aqui? Eu acho que é a mesma. Muito bem. No final da batalha eu acho que vai aparecer... Vai aparecer as conquistas que eu liberei. Tá, o bicho está mais turbinado que o normal mirando para mim, então... Ai, caramba! Ai, pelo menos ele não arrancou... Ele não arrancou os cristalzinhos, né? Lembrando que se você tomar um ataque em cheio aqui, você perde os cristais de bonificação. Então tem que tomar muito cuidado com ele. Tá. Ah! Modo rafaga, né? Eu tinha esquecido. Se o inimigo tem modo rafaga, ele não pode ser parado. Esse é um bom momento para você tomar um ataque critical e perder bastante vida. Tá. Agora também que eu estou em modo rafaga, meus ataques vão causar um dano bem maior. De novo. Lembrando que se você soltar as três flechadas dela, essa flechada especial sai mais rápido. Tá, o desvio dela é como um pulo, cara. Bem legal. Bem, pelo menos o bicho está tomando dano, né? Enquanto ele não está em modo rafaga, ele é atordoado. Vamos usar uma baia. Ah! Cara, é poção em Final Fantasy. É... Como fala? É baias aqui. É gel no Thales Off. Caramba, a gente tem que se acostumar com tudo isso agora. Pelo menos, diferente de Final Fantasy, né? E de alguns outros Thales Off, que os itens de recuperação de vida recuperam uma quantidade de HP. Aqui, nesse jogo, e em alguns Thales Off, ele recupera porcentagem. Então quanto mais HP você tiver, mais esses itens de recuperação vão voltar. O que é legal, quer dizer que o mesmo item de recuperação sempre vai ser bom, cara. Ele sempre vai recuperar um terço da vida. Tá, a máquina não contou se eu desviei de alguma coisa. Ai, caramba. Beleza. Ela está quase enchendo. Encheu? Tá, vamos soltar umas peixadas mais fortes que o normal. O MP dela acabou, né? Esse que é o problema. Caramba! Eu não vi que o bicho estava soltando um ataque de longa distância em mim. Eu acho que dá para recuperar um pouquinho de MP aqui, não dá? Restaura 40% do PM. Tá, deu 10. Vamos usar logo. Acho que eu já devo ter liberado alguma conquista. Muito bem. Ah, morreu. É, esse é o problema das batalhas de chef desse jogo. Você não sabe quando você vai matar o chef. Muito bem. Quanto que ele deu de experiência? 64. 609 de dinheiro. É, isso porque eu só aumentei 40% o ganho de experiência, né? Isso quer dizer que ele dava uns 60 de experiência. 3 PH a mais. Beleza, né? Como a gente já tinha visto no outro vídeo. Os inimigos... Você vê certinho todos os aumentos de parâmetro por ganhar nível nesse jogo. Muito bem. O personagem acabou de entrar para o grupo e já está ganhando nível. Só que ele está indo para o... Caramba! Ele ganhou dois níveis. Ah, tá. É, porque ele está com o nível bem baixo, né? Tá, ela provocou mais de 100 pontos de dano. 39 ataques consecutivos. Tá, eu ganhei alguma coisa para fazer isso, né? Depois eu tenho que ver lá o... O inventário. Para saber exatamente... Quais são os benefícios de... Completar as missões. Provavelmente foi isso aí que causou a destruição na nave, né? Ah, tá. Pelo menos ele usou um... Um pegador especial. Ah, não é. Não é. Vou pegar um pouco. Se eu for um pouco. Talvez, Ele tenha alguma coisa com a Elimia. Obrigado. Se você não fosse um pecado, era um perigoso. Não, 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 eu vou ser um pecado. Eu também, Eu falo. Eu falo. Obrigado. Hoje eu falo agora. Porque eu falo agora. Eu fui um pecado embora. Você... Ah... Eu sei. Eu não sou eu. Você? Eu sou um pecado. Vê um pecado. Eu sou um pecado. É um pecado. É, foi aquele gordão mala que mandou eles, né? Pelo menos. Eu acho que não tinha certeza de que era isso. Você era assim? Eu também, como vocês, era o final do mundo. E então, eu estava pesquisando essa área. Eu estava precisando de ajuda do planeta do planeta do planeta. Então, eu estava precisando de ajuda. É uma certeza. Sim, muito obrigado. Eu sou o Edgy Marverick. Obrigado Eu acho que eu acho que vou voltar para o próximo. Entendi. Então eu também. Mas isso... Ah, é o Sol. Então... Caramba! Cara, isso é muito louco! Muito bem! Fezu! Tá escrito Faize ali, né? Mas eu sempre vou pela pronúncia da dublagem original. Fragmento de meteorito. Aí tem chave, né? Aqueles itens que ficam com você até o fim do jogo. Muito bem! Vamos dar uma olhadinha aqui no mapa. Bem, tem uma porta lá na frente, uma passagem, que é o único local por onde a gente pode voltar. Então vamos explorar isso aqui, tem alguns inimigos. Tá, já tá aparecendo o Faize ali no fundo da imagem, né? Que é um dos detalhes legais. Tá, vamos dar uma... Cadê? Personagens. Vamos dar uma olhadinha na versão anime deles. Bem legal, realmente. E agora vamos nos ajustes aqui. Trocar para a versão moderna do menu, que tem a desvantagem de carregar um pouquinho devagar, né? Quando você tá no meio da fase lá e clica, às vezes demora uns dois segundinhos de tela travada para poder carregar. Mas é bem mais legal, cara. Todo mundo fica fodão nessas imagens em 3D, mas beleza. Na minha opinião, isso aí foi coisa que eles pensaram em fazer depois, né? Para dar uma diferenciada na versão de Playstation 3, porque o Xbox também poderia rodar esse mesmozinho aí. Tá, vamos aproveitar esse combate aqui que eu não queria fazer, para botar o Edge de novo na liderança. Ai, caramba! Lembrando, eu tenho que me lembrar que nesse jogo aqui não existe defesa, cara. Aqui você só enche a barra de rafaga. Tá, tem mais algum aqui. Ih, o bicho tá com o modo rafaga dele cheio. Ah, mas eu tô tão forte que o bicho morre numa só. É, os inimigos aqui do começo do jogo, mesmo com uns 50% de ganho de experiência, tá dando muito pouco ponto. Eu tenho certeza que tem item aqui. Não? Ah, tá bem aqui na areia. Tá, vamos dar mais uma olhadinha aqui rápido para o efeito de luz dinâmica desse jogo que eu falei que é intenso pra caramba, velho. Chega a ofuscar. E vamos voltar para a base, né? Para relatar o que aconteceu e o Feizo vai nos ajudar no caminho. Opa! Cara, meu analógico vai me ferrar nesse jogo que eu tô até vendo. Apesar de que não tem problema os inimigos me encontrarem. É, nós passamos por aqui no outro vídeo, né? Três baias azuis? Ótimo! É, nós passamos por aqui e tinha até aquele ponto do cenário que eu falei que era uma descida, né? Tá, aqui eu peguei um item, não peguei? Porque se você tentar pegar item de novo, você leva uma lapada. E perde vida. Então é melhor não ficar brincando de mexer nesses buracos várias vezes, né? Cara, essa corrida do Edge que você já tem desde o começo do jogo, isso ajuda demais. É, mas às vezes você tromba nos inimigos, né? Deixa eu baixar o volume aqui rapidão. Vamos só voltar lá para a base, senão o vídeo vai ficar grande demais. Eu achei que ele ia pegar, velho. Matou? Muito bem. Cara, jogar tanto JRPG ao mesmo tempo confunde tudo, velho. E eu não tô fazendo nenhum tipo de preparo para jogar isso aqui, então... Eu vou acabar me embananando todo. De vez em quando, né? Não vai ser sempre, não. Tem coisas que eu lembro que eu tive que pesquisar na internet para descobrir. Quando eu chegar nos locais certos, eu vou ter que pesquisar de novo, porque eu não lembro como que eu fiz, né? Ativar algumas coisas que tem no jogo. E pra frente eu fui normal. Mas... Pra ganhar certos itens que são importantes... O bom é que pelo menos, assim, algumas missões que tem nesse jogo aqui pra ganhar alguns itens, elas ficam sempre ativadas. Você pode tá... Tem item aqui? Ah não, já tá pego, né? É a cachoeira. Beleza. É... Você pode estar na porta do último chefe, cara. A missão vai tá lá na cidade. Desde o momento que ela é ativada aqui pra você poder fazer, você não tem necessidade de fazer ela no momento que ela surge. Tá, eu realmente não tinha intenção de ficar enfrentando esse monte de inimigo na volta. Mas eu vou ter que me enfrentar. Tá, os inimigos não vão vir atrás de mim, então... Tá, só deixa eu ver se eu consigo desviar... Ah, o morcego não está aqui em frente de mim. Beleza. A Remy venceu. É, praticamente quem matou... Ela matou o bicho, mas aquela pedreira ali foi feita pelo Feizo, né? Pior, né? Deixa eu ver nessa brincadeira aqui. Eu nem vi as habilidades. Vamos aumentar as habilidades dele. Ele tá com 48 pontos. Tá, isso aqui é Alquimia, né? Tá, mas esse negócio de criar objetos, a gente vai fazer isso na nave. Mas é... Vamos aumentar o nível. Deixa aí no nível 3, por enquanto. É... Sim, Estocada da Terra. Essa é a habilidade que ele tava fazendo, né? Vamos deixar... Nível 5, agora tá com 221% de aumento de força. Muito bem. Vamos sair da caverna. Infelizmente, não dá pra gente acessar... É... Voltar pro local porque... Olha, tinha um negócio de item aqui. Olha, eu passei direto por ele no outro vídeo, nem prestei atenção. Que bom que eu vi na volta. É... Acho que aquela área que não tava acessível no começo do outro vídeo vai tá acessível agora. Então vamos... Vamos alongar um pouquinho o vídeo e passar por lá. Que aí no vídeo seguinte a gente já não vai ter esse trabalho. Olha o mapa todo mudado ali, cara. Vocês estão vendo? A parte inicial da área. E a ponte ali que eu falei pra vocês já tá construída. Muito bem. Se eu não estiver enganado, algum soldado fala pra gente sobre a ponte, né? Mas... Eu já vou lá agora. Antes da gente encerrar. É aqui, né? Sim. Muito bem. Chegamos na área inicial. Os caras já fizeram uma puta de uma reforma aqui, cara. Construíram... O que é aquilo ali atrás? Pera aí. Deixa eu aproximar a câmera. Ah! Provavelmente a nossa nave tá guardada ali, né? Isso... Isso eu me lembro vagamente. Cara, isso aqui é um baú? Vamos ver o que que tem aqui, né? Tá bom. Cara, o pior é que nessa brincadeira... Deve ter aparecido uns baús desses em outros lugares, né? Ah, aqui tá pego? Tá pego. Deixa eu correr naquele canto ali rapidão. Ainda bem que a gente tem essa velocidade aqui do... Do Edge. Tá, é. Aqui realmente não aparece nada mesmo. É só... Um pedaço do cenário. Cara, sempre que ele fala o nome dele é de Maverick. E eu lembro do Mega Man X Comand Missile. Onde a tradução é irregular. Aí eu fico com vontade de chamar ele de Edge o Irregular. Dá pra passar? Dá. Ah, tem três entradas aqui, né? Sim. Três não, duas. Mas pelo menos você pode acessar o cenário por esse lugar. É, aqui era o limite que a gente podia passar da outra vez. Olha, tem uma tela de load pra poder passar por aqui. Oh, era realmente uma tela de load só pra continuação do cenário. Pra renderizar o que ficou faltando, né? Oh, oh, tem aqui. Vai as grandes. Tá. Se eu não estiver enganado, tem alguma coisa aqui que eu não vou poder pegar agora. Que eu me lembro de ter tido que voltar aqui depois. Bem depois. Tá, vamos nesse sentido horário. Ah, tô vendo ali. Vocês estão vendo a cor dessa energia, né? Tem uma energia roxa em volta. Sim. A gente vai precisar... A gente precisa de alguns anéis especiais nesse jogo. Que cada um desses anéis dá a capacidade de você neutralizar um elemento oposto, não tem? Se esse baú aí tá com energia roxa, né? Que seria uma energia escura. A gente vai precisar de um anel da luz. Que é o... Pra ele poder tirar essa proteção escura do baú e você poder pegar o... O objeto. Mas eu não me lembro quando é que a gente vai pegar o... O anel da luz, então... Peguei o item aqui. Peguei. Tá, acho que já dá pra voltar. Não tem mais nada não. Os inimigos são os mesmos que estavam lá do outro lado. Então vamos direto lá no save. É, o próximo vídeo vai ter bastante cutscene, cara. Porque os pessoas vão entrar lá discutir algumas situações, né? Eles vão ter que arrumar a nave pra gente partir pro próximo planeta. Pra vocês terem uma ideia. Eu não saí do primeiro planeta no Star Wars Sam 5 com, sei lá, 30 horas de gameplay. E aqui a gente já tá no segundo planeta, né? Apesar de que a gente não vê a Terra. Não nessa dimensão aqui, pelo menos a gente não vê a Terra. Mas a gente começa o jogo na Lua, né? Então a gente já tá no segundo planeta, né? Ou pelo menos a segunda habitação. E no próximo vídeo a gente já vai pra um outro planeta, cara. Então assim, esse jogo aqui faz jus ao título do game, né? Enquanto Star Wars Sam 5 eu tô praticamente indo de uma cidade pra outra dentro de um planeta só. Fica muito estranho essa experiência. Então, de qualquer forma... É isso aí, povão. Valeu quem acompanhou até aqui. Não se esqueça de passar na minha fanpage Deseus do Catinho. O link tá aí na descrição. Valeu, povão. Fui. Tchau, tchau.